A forma de interagir tem se aprimorado cada dia mais, e apesar de ainda estarmos distantes do que vemos no filme Jogador Nº 1, podemos encontrar a realidade virtual e aumentada sendo utilizada em diversos outros setores da sociedade. Olá, tudo bom? Meu nome é Alisson Messias e hoje a gente vai mostrar para vocês um vídeo sobre realidade aumentada e virtual. Tecnologias que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Vamos acompanhar? Por possibilitar a integração do mundo real com o virtual de maneira a melhorar a experiência do usuário, não é difícil encontrar aplicações atuando nas mais diversas áreas, como nas Forças Armadas e na área da saúde, para simulações e treinamentos, no aperfeiçoamento de projeções em diversos âmbitos, como no cinema e na televisão, bem como nas universidades, para estudos, comércio e, é claro, em jogos digitais. Mesmo em um ambiente controlado, permitindo a imersão de forma assistida e segura, é possível, por meio de imagens e outros estímulos sensoriais, como sons, gadgets e interação, promover maior ambientação e compreensão de contextos e situações. Muitas aplicações têm surgido e mudado a forma com que os setores conversam com o público, ou até mesmo com os profissionais. Projetos de espelhos interativos e etiquetas escaneadas potencializaram o setor do varejo, enquanto cirurgias simuladas são utilizadas para treinar profissionais de saúde e até mesmo as avaliações de novos pilotos da aviação. Ou seja, mesmo que de uma forma sutil, a realidade virtual e aumentada adentra cada vez mais no dia a dia da nossa sociedade. Já na área de design e arquitetura, a possibilidade de colocar digitalmente objetos e paredes em ambientes reais torna a tecnologia um atrativo. Possibilitar a visualização de como uma parede vai ficar antes de pintar, ou então, ver como uma casa vai ficar antes de colocar um tijolo sequer, proporcionando um crescimento no setor, tanto de vendas quanto de profissionais que possam criar essas interações. No futebol americano, a utilização da técnica First Time Graphic System, da SportVision, favoreceu ao público que prefere assistir em casa, tornando o jogo mais emocionante a cada jarda conquistada. De simples recursos como a introdução de formas geométricas, para determinar a distância da barreira e a cobrança de falta, há incríveis mesas interativas dos apresentadores e comentaristas. A realidade virtual e aumentada mudou a forma de como consumimos esse conteúdo, oferecendo um atrativo a mais para esses eventos. A todo momento surgem inovações na área da realidade virtual e aumentada, o que faz crescer a expectativa para o que possa surgir. Filmes de ficção científica tentam adivinhar o que virá pela frente, seja pela interação comercial vista em Blade Runner ou pelo ambiente imersivo abordado em Matrix. 3 Legenda Adriana Zanotto